Agressividade, dá pra você fazer um rap em cima de um funk, porque é tambor, é áfrica, bagulho é tribal, tribo, o axé é tribal, mas ele é comportado, não é agressivo, pra mim não é. O axé consegue conversar com o funk carioca, com tanta propriedade. O que é rápido, conversar como você diz, misturar, um fazer música com o outro, o funk conseguir incorporar elementos do axé na... Então, talvez eu esteja totalmente equivocado no que eu to falando, to falando o que eu acho, entendeu? Talvez porque é o mesmo ritmo, é rápido, talvez por ser rápido, talvez por ser rápido, o rap tem a batida mais devagar, o rap é a batida mais no chão, é mais... Entendeu? É mais asfalto, cimento, mano. Talvez eu esteja totalmente equivocado, e fale e mostre isso, entendeu? Mas combinam porque talvez a batida seja rápida, ou talvez o que é dito nas letras, como é que eu vou dizer, talvez o que é dito nas letras não incomode tanto quanto o rap. Entendeu? O rap é terrorista, cara, os caras ficam em choque quando ouvem o que a gente fala. Que esse incômodo não é causado pelo... O funk é aquele barato mais escrachado, né, meu? De ser sexual, criminal, né? O axé também tem isso, mas o rap fala de outras coisas. O rap já começa assim, ó, conspiração funk internacional em Jamaica Queens, Fundão Sabin, função pra mim, fechou neguinho, se Deus me fez assim, eu trouxe o Duverdinho. Aí o cara fala, mano, como o cara consegue falar da Jamaica, do Queens, da Sabin e falar da conspiração funk internacional? Como assim? Ou essas ideias aí, não, meu. Entendeu? A ideia é terrorista, cara, o bagulho deixa os outros em choque. Não o terrorismo de jogar a bomba, de matar os outros, mas de acordar pra onde você tá, mano? Quem eu sou? Aonde eu estou? O que está acontecendo? Tá ligado? Tá sendo orgulhinha, né, mano? Nuvens e ovelhas negras desde cedo acompanham-me. A fase eu lembro bem, era nós também sim. Olha, se você estudar o bagulho e falar o quê? Sempre fui perseguido. Aquela fase, mas era nós também. Eu resisti, não é isso? Na linha pontilhada eu vou indo, indo e indo, na terra cujo herói matou um milhão de índios. Ah, mano! Hã? O governo ouve isso e fala, ô, mano, esses caras aí, ô, mano. Bom, tem que parar esses caras aí, meu. Olha o que os caras tá falando, olha o que os caras sabem. Os caras sabem que o Borba Gato matou um milhão de índios pra fundar São Paulo. Como assim? Esses caras são perigosos, meu. Entendeu? Tentaram parar vocês enquanto grupo, muitas vezes. Não conseguem. Não, é que os caras olham no olho e não conseguem. É muita força junto. É muita força junto. No olho tá falando aqui não, hein? No olhar tá falando aqui não, cara. Hip Hop deu isso pra gente. O olhar, a autoestima, né? Cumprimentar todo mundo, tratar todos igual. Todo mundo igual. Uns são preto, branco, uns são mais rico, uns tem dinheiro, menos, outros mais, uns são ladrão, puta, trabalhador. Mas perante a Deus é tudo igual. Então o Hip Hop mostrou isso. E isso é perigoso para o estabelecido, não é? Você trabalhou, você trabalhou no Yom MTV Raps, na MTV. O Rap nunca teve uma relação muito próxima da mídia. O que diz assim o Rap? Ah, aquela postura, aquela postura... Aquela postura de dez, de quinze anos atrás, de... É... Aquela postura anti-governo, anti-mídia, anti-TV, anti-tudo que atrasou um pouco o lado. Você acha que isso foi benéfico, o Rap? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Perdeu-se muitas oportunidades. Não sei, cara. Eu não sei. Analisando agora... O Rap tá aí, né, cara? O Rap tá aí, cara. Sempre esteve. É, o Rap tá aí. Olha os caras fazendo show aí, fazendo música. Podia ser muito mais forte. Mas tá aí, mano. É... Não sei se foi benéfico, cara. Não sei. Não sei te dizer. Sinceramente, não sei. O Racionais fortaleceu. Pros demais, talvez sim. Racionais fortaleceu o Racionais pra caralho. Uma postura, né? Também nos prejudicou também. Deixamos de ganhar dinheiro. De ir ali, aqui e ali, blá, 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 blá. Mas isso poderia ter... Isso poderia ter também... Acabado com tudo. Não sei, cara. Não sei. A gente não foi. Outros foram. Acabaram. Outros foram e estão aí, entendeu? Porque os caras que confundiam com os outros... O negócio é que a TV, ela te... A TV, ela te... Te luta, te seduz, a TV, ela... Tem um nome pra isso. É mais ou menos esse nome. É... Te embriaga. Te embriaga. Te embriaga. Te embriaga. E aí você pode fazer qualquer coisa só pra aparecer. Lá fora é normal. É um país pra frente, né? Lá fora tem a... Tem... A HBO, tem a... A própria MTV, tem canais lá, tem TV lá que é só de negro. Então isso... É beat. Beat aí, é. Isso ajuda muito, né? O país é pra frente. A música é pra frente. É tudo pra frente, entendeu? Aqui é tudo pra trás. Aí você vê quantos não piraram aí, não fizeram um monte de merda na TV. Apareceu na TV, fez um monte de merda na rua, acabou a carreira. Então eu não sei, cara. Eu não sei. Talvez o Braut responda isso com muito mais objetividade do que eu. Mas... Não apareceu tanto pela postura. Não houve muito aquela postura que a gente não vai, que a gente é contra mesmo e blá blá blá. Mas tinha muito cara ruim também, que na TV não ia saber o que falar também, entendeu? Não ia saber se... A postura de não conversar com os veículos de comunicação era contra todos os veículos de comunicação em si? Ou contra... Contra um veículo de comunicação? Contra o principal que é a Rede Globo. Rede Globo, Record, esses veículos aí. Bandeirantes e Pan. A gente não negou em fazer a cultura. É uma mídia, é um veículo de comunicação. Mas nos tratou como a gente é. Nos tratou com seriedade e com dignidade. A própria MTV... MTV, ó... Televisão da música. Como é que a gente vai deixar de ir na MTV? Pessoas disseram, pô, MTV e a Rede Globo é a mesma coisa. Será? É? Será que a Rede Globo ia deixar o Racionais fazer um show ao vivo na entrega do... Vocês já receberam esse convite? Videoclipe? Clipe? Como que é? Videoclipe ali? Videomuse. Videomuse Brasil. É. Racionais montar um cenário... Só um momentinho chefe, só pra me acabar aqui. Montar um cenário, Racionais cantando um capítulo... Será que a Rede Globo ia deixar isso fazer um válido ao vivo? Ou DJ? Ao vivo! Com toca disco ali, podia pular. Você me entende? O canal da música, hoje virou o canal dos programas de auditório, né? Música que é bom não tem na MTV. Então, como que a gente vai deixar de ir na televisão da música ou de ir na TV Cultura? Como? Não dá. Mas a gente não precisa ir pra Globo justamente pra mostrar o poder que a gente chega. De cutucar o sistema e falar, lá nós não vai e acabou. Quero ver nós ir. A música pode tocar no Fantástico, blá blá blá, mas a gente ir lá não vai. Você citou um rap e falava do Orbagá. Você vê o rap e o hip-hop como um caminho pra melhorar a educação? Claro. Como? Vou dar um exemplo meu. O hip-hop me fez abrir portas do conhecimento que vão além do hip-hop. Através do hip-hop eu conheci o Malcolm X, Martin Luther King, Steve Bickley. Fui ler o Malcolm X que a partir da leitura dele eu li outras coisas e outras e outras e outras coisas. Hip-hop tem isso, é um estilo de vida. Entendeu? Você sai do convencional que você tá. Ou sai um pouco e volta, mas você sai um pouco do convencional. Do igual que todo mundo é. Hip-hop pra mim não é movimento em nenhuma cultura, é um estilo de vida. É como você ser vegetariano, vai. É um estilo, você escolhe aquilo. E aí quando você escolhe ser hip-hop, você é hip-hop 24 horas. Entendeu? Eu vejo assim, eu vejo assim. Pra mim, quando eu vi o barato, eu vi os caras fazendo o rap, cantando, usando as roupas, boné. E vi o Public M falando as coisas, eu falei, caralho. Que porra é essa aí, mano? Eu ouvi o Chuck D falar do Malcolm X e falei, quem é assim? Quem é o Malcolm X? Através do Public M eu fui conhecer o Malcolm X. Através do Malcolm X eu conheci outros e outros homens. Ele cita os livros que ele leu. Entendeu? Isso tudo, quem me deu essa oportunidade? Hip-hop. Então, é uma educação autodidata, né, cara? Você tem um filho que já é DJ, inclusive. Dois. E a minha filha quer ser também. Você aplica esses ensinamentos? O meu filho mais novo que já era DJ, ele entrou numa onda do funk carioca. E eu ouvi as músicas e eu falava, é essas ideias mesmo? É isso aí mesmo? Tá bom. Se essas ideias... Tipo, eu posso até ser visto aqui como contra o funk carioca, mas tem ideia que eu não me identifico e eu tenho que falar. Tem coisas que eu não me identifico e são ditas, entendeu? Tem coisas que é legal de ouvir e tal. Tem uns funk carioca que eu acho louco. Mas tem uns que eu falava, e aí, negão, é essas ideias mesmo? Então tá bom. É isso aí mesmo? Então tá bom. Ó, pra mim é isso, isso, isso e isso, hein? Se pra você é isso aí, fechou. Ouve esse rap aqui, ó. Ouve essas ideias aqui, ó. E aí, entendeu? Ele tá falando isso, aqui ele tá falando isso, aqui ele tá falando isso. Escolhe aí, cara. Hoje ele... Ele quer fazer uma festa com os DJ aí, os moleques novos de 13 anos aí. Ele quer que eu arme um lugar pra ele fazer uma festa com os moleques. Já tá no Orkut, no Facebook, Twitter falando, ó, e se a gente fizer uma festa e tal, 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 entendeu? Terminando, como é o relacionamento seu com tecnologia, mas não a tecnologia no seu trabalho como DJ, mas eu vi que você tem um blog, atualiza o Twitter, e tem um site que tá constantemente com faixas sendo adicionadas, remixagem que você faz... Então, a gente tá num mundo moderno. Não tem como você ficar fora da modernidade. Usar do melhor jeito. No caso, eu uso pro meu trabalho, pra divulgar o meu trabalho que eu faço, a minha música. Não tem como você ficar fora, não tem como o DJ, eu não ter um Twitter que é uma rede de comunicação basicamente musical. É uma rede social musical, né, ali as pessoas postam vídeo, foto, matéria, música, né, então não tem como você tá fora disso. Você tá divulgando o seu trabalho, conhecendo coisas novas, tem muita coisa, as pessoas lá postam muita coisa boa, coisas ruins também. Você acha que essas novas tecnologias tão facilitando o crescimento do rap? Porra! Claro! Fortaleceu muito o rap. Fortaleceu todos os estilos, mas o rap, por ser contestador e por ser agressivo, ajudou pra caralho. Você vê um monte de gente curtindo o rap. No Twitter você vê um monte de gente que fala, pô, essa pessoa aqui há 15 anos atrás não ia curtir um rap nunca. Você vê no estilo, no jeito da pessoa, agora a gente não pode perder a raiz, né, a gente não pode perder a essência. A gente que faz o negócio, não pode perder. Tem que ser forte, né, a gente tem que ser autêntico, original sempre, né, cara. Minando, não é a essência que inclui você estar ligado à raiz, ao fato de você, por exemplo, continuar morando na mesma região que você foi criado? Não. O Brown continua morando na mesma região que foi criado? É, eu acho louco que ele mora lá. Eu moro na mesma região porque eu nasci lá, cresci lá, mas se eu puder ir pra um lugar, pra uma casa cabulosa eu vou. Não uma casa que custe 10 milhões de dólares, mas se eu puder ir pra uma casa melhor do que eu estou, da onde eu moro, dentro da Zona Norte que foi onde eu cresci, eu vou. Eu acho que esse negócio de bairro, de região, todo mundo tem isso. Uns acabam se mudando por necessidade ou por condições financeiras ruins e tal, mas a gente tem aquela coisa com a região que a gente nasceu, não tem jeito. Você tem aquele apreço, aquele apego pra sua região, né? O Brown morava na favela, depois ele foi pra Coab e hoje ele mora num conjunto de prédios. Ele não deixou de ser o Brown. Pelo contrário, ele ficou melhor, entendeu? Todo mundo quer melhorar. Todo mundo que é pra frente, que tem a mente pra frente, quer melhorar. Quer viver melhor. Agora, tem gente que se contenta, né? É muito pessoal, somos bilhões de pessoas no mundo, né? É uma coisa muito pessoal. Tem gente que tá bom ali, morar num barraco ali, ali no meio ali, tá bom, tem gente que gosta. Aqui tá bom, aqui eu me escondo, é aqui mesmo. Tem gente que não aceita. Instinto, eu acho que é instinto de cada um. Quem é pra frente, quem quer ser pra frente, não aceita. Quem tem a mente na frente, não aceita. O Brasil não é um país pra frente, né? O Brasil não é um país pra frente. Ele não se importa com o principal, educação e saúde. País sem educação, ele é tirado pelos demais que estão na frente. Que é uma estratégia do Brasil. Com todo esse desenvolvimento econômico que ele está vivendo.